Gravando já, vamos lá. Bem-vindos a mais um vídeo do desafio marketing digital em um minuto. Você que já me conhece, está na primeira profissão. Eu frequento congressos no Brasil e em alguns fora. Paro alguém e falo, olha, você pensa na pergunta, você vai me fazer. Da hora que você faz, eu tenho um minuto para te responder. Esse é o... De grande. Você está de onde, Guilherme? Cascava é o Paraná. Cascava é o Paraná. Muito bom, muito bom. Então, vamos lá. Deixa eu respirar aqui. Faz uma pergunta aí. Qualquer pergunta em qualquer área do marketing digital. Isso aí, vamos lá. Elton, tem uma seguinte dúvida aqui em relação à escada de produtos para o funil de vendas. Como é que você considera, pode pontuar, montar a escada de produtos? Ela deve ser específica para a jornada de uma persona ou ela pode ser montada para diferentes pessoas a escada de produtos? Deixa eu ver, vamos lá. Como você está falando de escada de produtos, eu conheço como esteira. Vai dar no mesmo. É uma esteira de produtos. Isso aí é muito comum no mercado de afiliação. Afiliados fazem muito isso. Eles pegam um mercado, um nicho específico e vendem para esse nicho vários produtos correlados. Exemplo, estou trabalhando com emagrecimento. Eu posso vender para uma pessoa, para uma persona, posso ofertar um produto de como emagrecer à base de alimentação. Ok, beleza. E se eu já sei que essa pessoa, se ela fez uma cobra, eu sei que ela tem interesse em emagrecimento. Porém, não necessariamente eu posso afirmar que ela quer emagrecer somente com alimentação. Então, futuramente eu posso ofertar um produto de emagrecer com pílulas, com cápsulas, com exercícios, uma reeducação alimentar e por aí vai. Ou seja, eu tenho uma esteira, uma esteira não ordenada de produtos que eu vou ofertar sequencialmente. Por quê? O próprio link, ou ao acessar a página de vendas, ou a dar um like em uma página, dar um like no vídeo, ele mostrou para mim que ele tem interesse naquele assinatório. Isso é uma esteira não ordenada. Não tem uma ordem. Eu vou pegar esse vídeo post um pouquinho mais. Tem outro caso que é da esteira ordenada. A esteira ordenada seria mais ou menos assim. Eu pego, por exemplo, uma mãe. Eu oferto. Como é que é o processo de gestação? A pessoa, a mulher no caso, engravida. E ela começa a buscar sobre locais de maternidade, locais de hospitais que fazem parto, carne de bebê, berço, o Moisés, né? Não sei se sabe o que é Moisés. Aquele negócio que leva a criança. Enfim, no dado momento que a pessoa compra na minha oferta um Moisés, por exemplo, ou um berço. Opa, peraí. Será que comprou o berço? A criança já nasceu? Vai nascer. Se eu tenho esse e-mail, o que eu posso fazer sequencialmente? Eu posso ofertar alguns produtos correlatos que tem a ver com uma criança que ou vai nascer, ou tem um mês, ou tem dois meses, ou tem três, ou tem quatro, ou tem cinco. E por aí vai. Já fica mais ordenada essa coisa. São produtos para mães que estão para ter, ou tiveram filhos aí, sei lá, dois, seis meses, ou enfim, num espaço de tempo de um ano mais ou menos. Quase tempo de ter chegado. Quantas pessoas podem ter dentro de uma esteira? Isso eu tenho uma regra. Sei. Por certo, tem regra assim, não existe uma pessoa na sua. Um produto não resolve um único problema de uma única pessoa. Eu mesmo tenho um produto que está no GT, que é o Guia do Tráfego. É um produto que ensina a gerar tráfego, mas não vai importar se você quer gerar tráfego como o dono de hotel, como uma pessoa que está satisfeita, porque o WebDesign é feito a site, sei lá, em churrela que esse site não gera tráfego, ou para ser o dono de um médico que está satisfeita com o teu consultório não ter produto suficiente de visitas. Enfim, o problema de tráfego tem esse específico, ele é universal. O GT resolve isso e para diversas pessoas, para pessoas diferentes. Não tem uma regra. Vou te dar um exemplo bem claro do produto que talvez a minha audiência conheça, que é o Fórmula de Lançamento do Helico. O Helico já catalogou sete, ou seja, seis pessoas diferentes com o mesmo produto pela Fórmula de Lançamento. É isso aí, beleza? Beleza? Fica aí a minha pergunta. Obrigado, galera. Fiquei de novo ao gosto. Até mais. Tchau, tchau.